Olá, pessoal! Eu me chamo Rafael e no vídeo de hoje nós vamos ver o verbo modal CAN. Nós estamos seguindo aqui a linha do edital da EAM, a escola de aprendiz marinheiro. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então, pessoal, nós vamos falar sobre o CAN. A tradução do verbo CAN é poder, conseguir, dependendo do contexto, ter habilidade, tá? Ele tem três usos. O primeiro é para habilidade, o segundo, permissão e o terceiro, possibilidade. Vamos aos exemplos. Um exemplo de habilidade é I can play tênis well. Eu posso jogar tênis bem. Então, ali você tem habilidade para jogar tênis. O segundo exemplo é de permissão. Can I open the window? Eu posso abrir a janela? Então, você está pedindo permissão para alguém. Então, nós vamos usar o CAN. E, por último, possibilidade. He can be home now. Ele pode estar em casa agora. Então, é uma possibilidade dele estar em casa. Então, relembrando, nós temos habilidade. Você tem habilidade para jogar tênis. O segundo exemplo é a permissão, se você pode fazer alguma coisa. Nesse caso do exemplo, abrir a janela. E o terceiro é a possibilidade dele estar em casa. Então, o CAN tem essas três ideias. Habilidade, permissão e possibilidade. Pessoal, agora nós vamos ver as formas. Afirmativa, negativa, interrogativa e short answer. No edital, o Dian está pedindo as formas afirmativa, negativa, interrogativa e short answer. Como eles estão pedindo tempo verbal, acredito que eles possam cobrar as formas. Tanto no tempo verbal ou com o CAN. Então, já vou deixar aqui explicado para vocês. A forma afirmativa é sujeito, CAN, o verbo e o complemento. Não é obrigatório ter o complemento na frase, porque tem verbos que pedem complemento e tem verbos que não pedem. O exemplo é, I can't drive my car. Eu posso, eu tenho habilidade para dirigir o meu carro. O I é o sujeito, o CAN, o DRIVE é o verbo e o MY CAR é o complemento. Na forma negativa, nós teremos sujeito. Você pode usar a forma CAN ou CANNOT. As duas formas são aceitas. Verbo e complemento. A negativa é um exemplo que eu não precisei de complemento, porque a frase é, SHE CAN'T ou SHE CANNOT swim. Ela não pode nadar. Ela não tem habilidade para nadar. A interrogativa é, CAN, sujeito, verbo e complemento. Aqui, a interrogativa, o CAN vai vir para frente da frase. E o exemplo é, CAN BOB clean his shoes? O BOB pode limpar seus sapatos? E a short answer, que vai ser, sim, yes, mas sujeito, you can. E se a ideia for negativa, NO, sujeito, mas o CAN'T. Então, nós temos, no caso do BOB, a resposta poderia ser, yes, he can. Estou usando o HE, porque eu estou falando do BOB. E na negativa, se ele não soubesse limpar, se ele não tivesse habilidade para limpar os sapatos, NO, HE CAN'T. O HE, aqui, ó, é do BOB. Então, aqui, o sujeito a gente sempre vai usar. Se fosse, perguntando sobre CAN, MARY, a MARY, usaríamos SHE. Se fosse BOB and MARY, aí eu usaria THEY, que é eles, tá? Se você está meio perdido com os pronomes, tem um vídeo, a primeira aula é sobre pronomes. Agora, eu vou passar uma questão para vocês, para nós praticarmos o que nós vimos com o CAN. Vamos lá, pessoal. A questão que eu separei aqui, para nós praticarmos o CAN, é da EPICASE 2015. O enunciado é, In the sentence, studies show that dancing can improve your heart health. The verb CAN expresses. Letra A, ability. Letra B, possibility. Letra C, permission. E letra D, capacity. Aqui, a tradução é, Os estudos mostram que a dança pode melhorar sua saúde do coração. O CAN expressa habilidade, possibilidade, permissão ou capacidade. Na frase, Os estudos mostram que a dança pode melhorar a saúde do seu coração. Não é uma habilidade, não é permissão. Ela não está pedindo permissão e também não é a capacidade, e sim uma possibilidade. Gavarito, letra B, os estudos mostram que a dança tem uma possibilidade de melhorar a saúde do seu coração. Então, ela pode melhorar, porém, é uma possibilidade, tá? Então, quando for estudar o CAN, dê uma ênfase nos usos dele, tá? Que é habilidade, possibilidade e permissão. E na habilidade, entra a capacidade, tá? Dê uma estudada nos termos em inglês, porque na aula aqui eu passei os termos em português. Porém, na prova, deve colocar os termos em inglês, tá? Então, para vocês saberem qual é a tradução de cada termo, apesar das palavras serem transparentes. E essa foi a nossa aula de hoje, o verbo CAN. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido.